Maluco Beleza Eu fico muito honrado por isso também Estava há pouco a falar contigo Antes de entrarmos aqui em direto Perguntei, estás nervoso Miguel? E tu dizes que estavas um bocadinho nervoso E eu fico desconfortável com isso Porque uma coisa é eu estar a entrevistar pessoas Ou conversar com pessoas mais novas que eu Ou da minha idade E que me têm Eu não diria como uma referência Porque isso é capaz de ser muito ousado Mas é uma referência Sim, mas me habituaram a crescer com mim A ver na televisão O que está aqui a acontecer é exatamente o contrário Eu estou com alguém E não és a primeira pessoa com esse estatuto Já tive aqui, sei lá, um Zé Pedro Gomes E eu estava nervoso com o Zé Pedro Gomes Mas também com o Zé Pedro Gomes Qualquer um fica nervoso Até eu É verdade E eu estou aqui com o Miguel Guilherme Bolas, tu és o Miguel Guilherme Eu já tive o prazer de trabalhar contigo Mas nós já trabalhámos várias vezes É verdade, é verdade Mas eu confesso que eu tenho sempre uma relação contigo É pá, de uma profunda admiração E é de alguém que eu cresci com Entende? Eu cresci contigo na televisão É verdade E depois de repente estou a trabalhar contigo E agora estou a entrevistar-te Eu já te entrevistei na televisão Por duas ocasiões Fizemos a última ceia E o Cabaré da Coxa Eu não sei se no Cabaré da Coxa Cheguei a entrar Alguma vez Não tenho a certeza Tinha um papagaio que se ia às neiras Não te lembras? Sim, pá Mas eu lembro-me do Cabaré da Coxa Mas acho que nunca fui lá Mas na última ceia foste Aliás foste dos primeiros convidados E foi extraordinário Fui dos primeiros E eu sei que tu és um gajo difícil De convencer a ser entrevistado Não, nem por isso Eu acho que sim Eu acho que vais dizer que não O Caraças Eu sei que tu és um gajo com algum critério Não tens paciência Com certeza Para ser entrevistado Há certas coisas Mas é pá Na maior parte das vezes No meu caso não Tu sempre foste Sempre foste impecável comigo Claro Mas eu sei que tu és Tá, coisas não valem a pena Pois é isso Mas também não são assim tantas, não é? Dizes tu Dizes tu Se queres tu já Estou tentando ser simpático Ora bem O que é que vai acontecer hoje, Miguel? Vamos estar à conversa Durante uma horinha Nunca é uma horinha É sempre mais do que isso Eu vou ter aqui perguntas Para te fazer Num último segmento Que nos chegaram Através do patreon.com Barra Rui Unas A plataforma de apoio ao Maluco Beleza Tem aqui inúmeras perguntas Que te são dirigidas Não está ligado? Espera aí Deixa-me fazer aqui um Está aqui Pode ser que assim Já estiga É no segundo É no segundo Está no segundo E lá está Já está Portanto, estava eu aqui a mostrar A belíssima fotografia Isto está Lá está Isto é uma belíssima fotografia Isto é uma belíssima fotografia Eu acho que o Efeito Paulo ainda Há ovos uma vez Isto é uma Qualquer que eu fiz com ela Isto é cara de maluco Beleza Isto é cara de maluco Beleza Um jogo do sério Nós vamos ter que nos deladear Já ouvi falar sobre isso Mas não sei o que é Bom, então Basicamente são duas pessoas Olharem Olharmos Fixamente nos olhos Sim E Quem rir perde Ah Sendo É tudo isso Já sei quem é que me falou sobre isso Quem é que falou sobre isso O Morato O Morato O Morato Nós jogámos o nível O nível avançado Ah é Que é com vernáculo Se quiseres ir por aí O que é o vernáculo É isso que estás a pensar Exatamente Se não Não vamos por aí É o que sair Eu nestas coisas Miguel não gosto Mas temos que estar calados Não Ou seja Nós estamos calados Certo Se entretanto Nós virmos Isto é uma coisa que se sente Que a coisa não está aí Para o lado nenhum E se sentires uma Enfim Uma vontade indómita De mandar para algum sítio Ou dizeres alguma coisa Teor Digamos mais Mais ousado Sim Tu dizes E tu também E eu também Sendo que O perigo é Muitas vezes nós somos Vítimas da nossa Da nossa própria Do nosso próprio vernáculo Portanto eu digo qualquer Qualquer Ah pois exatamente Peço desculpa Então vai Não vou anunciar mais Portanto vamos Vamos já começar com isto Até porque eu estou muito tempo Para conversar contigo Portanto vamos iniciar O jogo do sério Eu ouvi dizer que tu te aguentas Muito bem Eu aguento muito bem Mas espera aí Eu tenho aqui o Miguel Guilherme A minha frente Espera aí E de repente eu estou a pensar Que tenho O problema disto muitas vezes É eu sair do meu próprio corpo E olhar E ver Espera aí O que é que tu estás a fazer Ui? Estás a jogar ao jogo do sério Com o Miguel Guilherme E o rim Por causa disso Portanto eu vou ter que me concentrar muito Estás pronto Miguel? Tu Ok Dá-lhe marco O que é que tu estás a fazer? Abertura Abertura Sacana Ai o Caraças Há muito tempo Que eu não jogava assim Só assim nesta base Do olhar Muita coisa aconteceu aqui Eu gostei muito da música Porque a música imprime uma dinâmica Repara, eu como já conheço a música Aqui o beneficiai Porque eu já sabia que havia este compassozinho Em que depois ia arrancar E eu joguei aqui muito com isso Quer dizer É verdade Conheces a cena É verdade Vamos estar a jogar no território Não interessa É o risco que assumimos Quando vens para cá Com certeza Agora aconteceu muita coisa Só a nível do olhar Muita coisa aconteceu aqui Muita coisa Nós somos os dois muito expressivos Mesmo quando estamos completamente Se bem que eu estive quase a perder Com a máscara nesta Ai o Caraças Bom Muito obrigado Miguel Por esta sessão Vamos fechar aqui este direto A promo a sério acaba Portanto nós vamos começar Daqui a pouco Com a nossa conversa E quem quiser ver Vai ter que acompanhar O Maluco Beleza Na próxima semana Se não são ainda subscritores Do canal do Youtube Façam-no Sejam subscritores Ative as notificações Para vocês saberem Quando é que vão passar Estes segmentos E basicamente é isso Miguel Eu só quero dizer Que é um prazer Para mim estar aqui Porque já conheço O Maluco Beleza Há muito tempo Sou admirador Eu não sei como é Que é te chamar isto Tu criaste É um programa É um podcast É um podcast Apesar de já não ser áudio É áudio e vídeo Pronto Eu próprio não sei definir isto Miguel Sabe Sim Isso é que é interessante também Porque muitas vezes As pessoas estão à espera Que eu seja aqui O entrevistador E pá Eu já fiz centenas de entrevistas E eu já me preparei Eu sei o que é que é Preparar-me para uma entrevista Sei o que é que é Ter só 10 minutos E fazer aquelas perguntas-chave Eu aqui Desresponsabilizo-me Correndo o risco De parecer Sei lá Um irresponsável Porque Eu não me preparo minimamente Isto são Duas pessoas Que vão estar à conversa Aqui és livre Que nem um passarinho Que livre Que nem um passarinho São duas pessoas Que estão à conversa Miguel E por acaso Estão pessoas a ver Nós podíamos estar ali num café Podíamos estar Se bem que seria estranho Costumo dizer isto Seria estranho Eu ligar-te Miguel É pá Podesse-me falar contigo Vamos ali beber um café Durante uma hora Para mim não seria nada estranho Estamos a falar de outra realidade De outra realidade Sim Sim Não podemos Uma coisa é Uma conversa privada Outra coisa é Exatamente Aqui nós temos noção Que vão estar pessoas a ver A ver Apesar de Miguel E alerta-te já para isso Tu vais-te esquecer A dada altura Que vão estar pessoas a ver Com certeza Mas Isso é que é interessante Por um lado também E é isso que tem O que tem acontecido Muitas vezes Com alguns convidados É que Devido a este Este cenário Em que as pessoas Sequecem Que vão estar pessoas a ver Dizem uma série Dizem uma série de coisas Que se calhar não diriam Mas tem um lado bom Dá a conhecer uma personalidade As pessoas tentem A defender-se muito Exato A formatarem-se Tendem a defender-se Tendem a Ou então A dar aquilo Que julgam que os outros Estão à espera Ou que querem Exato Que querem delas E o que as pessoas Querem delas É a verdade Estás a ver Isto é uma palavra Que é recorrente aqui Muitas vezes a verdade Da pessoa Vem aqui Um bocadinho Isto pode parecer De uma arrogância tremenda E de uma presunção tremenda Não Eu aqui consigo Mas acontece isso Sabes Há sempre A pessoa vem sempre Um bocadinho Ao de cima Para além da persona Que as pessoas conhecem Para além de querer Passar com uma imagem Exato Ou de vender qualquer coisa Nós vamos falar Vamos também vender Se calhar Obviamente A tua peça de teatro Claro Mas A premissa aqui é outra Porque o tempo A duração é maior Não tens que chegar ali Cinco minutos E dizer tudo Tem mais a ver com isso Não tens que chegar A despejar a coisa Em cinco minutos E vamos embora Porque tu já fizeste Entrevistas A promover o teu novo espetáculo No teatro Sim Está no Vilaré Está no Vilaré E aí Pá Tens cinco minutos Sim É o jogo Tem que ser rápido Divertido Tens que vender o teu peixe Exato Aqui vamos vender um bocadinho O teu peixe Mas depois vamos falar De outras coisas Com certeza Vamos a isso então Bora Até já Agora fazemos adeus Para aquela câmera É isso